Voltamos com o Acontece Regional, hora certa agora, 7 horas e 50 minutos. E Taubaté criou um portal na internet para notificações de casos de dengue. Basta acessar o site www.taubaté.sb.gov.br e clicar no link destinado à contabilização. A iniciativa faz parte do plano de ações de combate à doença, coordenado pela Vigilância Epidemiológica da cidade. Acerte o seu relógio, 7h51, hora de conferir algumas vagas de empregos disponíveis na região. O Paz de Pindamoyangaba possui vagas para ajudantes de marceneiro, cabeleireiro, manicure, pizzaiolo e técnico florestal. Mais informações no endereço Avenida Albuquerque Lins, 138 São Benedito. Em Taubaté, há vagas de emprego para açougueiro, churrasqueiro, encanador, nutricionista e vidraceiro. O endereço do Paz é na Avenida dos Bandeirantes, número 808, Jardim Maria Augusta. E no litoral norte, o Paz de Caraguatatuba está com vagas para analista de crédito, carpinteiro, empregada doméstica, marceneiro e pizzaiolo. O endereço do Paz fica na rua Taubaté, 520, bairro Sumaré. Em 1986, o Hospital Pio XII de São José dos Campos realizou a primeira cirurgia cardíaca no Vale do Paraíba. O pioneirismo acabou com o drama dos pacientes, que até então eram obrigados a viajar a São Paulo para fazer a operação. Em 25 anos, mais de 7 mil cirurgias foram realizadas. Quase três décadas depois, a equipe foi ampliada e a tecnologia passou a ser uma ferramenta importante para dar a mais pessoas uma nova chance de viver. Enquanto a vida, lá está ele, trabalhando em período integral. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue a todo o corpo. Mas fatores como idade e maus hábitos podem fazer essa máquina vital falhar. Aí o cuidado médico e a tecnologia tornam-se essenciais. Você precisa ter hemodinâmica, ecocardiografia, UTI específica, centro cirúrgico adequado e só assim é permitido você operar o coração. Hoje é um paciente de 65 anos que teve um infarte, uma complicação grave da doença aterosclerótica coronariana, que é uma doença extremamente incidente na população. E a complicação do infarte que é do aneurisma, uma dilatação do músculo do coração. Neste hospital filantrópico de São José dos Campos, são realizadas mais de 40 cirurgias cardíacas por mês. O paciente é atendido por uma equipe multidisciplinar e é submetido a exames e consultas antes, durante e depois da cirurgia. Além dos cirurgiões treinados para isso, você conta com equipe de cardiologia muito ativa, atuante, uma equipe de terapia intensiva, além de fisioterapia, psicologia e enfermagem treinadas em cardiologia. Toda a tecnologia de ponta observada por aqui é resultado de um trabalho que dura mais de duas décadas. Há 25 anos, a primeira cirurgia cardíaca foi realizada neste hospital. Antes disso, o paciente tinha que ir até São Paulo para operar o coração. O doutor Genivaldo foi um dos médicos responsáveis pela realização da cirurgia de alta complexidade no Vale do Paraíba. Foi ele quem trouxe os instrumentos cirúrgicos produzidos na oficina do Hospital Dante Pazanese, na capital paulista, uma referência na área. Desde então, mais de 7 mil operações foram realizadas, sendo cerca de 65% em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O hospital é de alta complexidade aqui no Vale, foi um pioneiro nessa área. E as irmãs fazem também um trabalho passando todos os dias nos leitos, acompanhando de perto a pós-cirurgia cardíaca, acompanhando toda a família também. Essa assistência é dada. Hoje, com mais leitos e uma unidade de terapia intensiva específica, a missão de toda a equipe é garantir que a sala de cirurgia seja o primeiro passo para uma nova vida. No caso de José, iniciado aos 60 anos de idade. Foi colocado duas safenas, duas pontes safenas e uma mamária. Como foi? Excelente. Tanto é que fazem seis dias que eu operei e estou bem recuperado, graças a Deus. Agora são 7 horas e 55 minutos. Vamos atualizar as informações das estradas. Quem segue pela Via Dutra, neste momento, encontra congestionamento no trecho de Jacareí. Na altura do quilômetro 157, há congestionamento no sentido Rio de Janeiro. O motorista, com certeza, deve encontrar redução de velocidade. Ainda no trecho Paulista, em Guarulhos, há congestionamento a partir do quilômetro 221, cerca de 2 quilômetros de morosidade, no sentido capital paulista. Na chegada a São Paulo, também há redução de velocidade. O motorista deve ter paciência na chegada a São Paulo, onde todos os dias há congestionamento. Pelas rodovias estaduais, não há problemas. Tamoios, Oswaldo Cruz, também Floriano Rodrigues, Pinheiro Trânsito, livre nesta manhã de terça-feira. Não há problemas para você que segue viagem. Lembrando mais uma vez, hoje, no rodízio paulistano, não rodam, no centro expandido da capital, carros com placas finais 3 e 4, hein? Muita atenção, motorista. 7h56, o Acontece Regional vai ficando por aqui. Participe com sugestões de matérias no nosso site, que é o tvbandivale.com.br. Tem também o Ligue Band, ligue 9711-1313, ou então mande um torpedo. A sua mensagem você manda, começando com as letras BV, para o número 72250. Um ótimo dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã, às 7h30 da manhã, no Acontece Regional. Até lá. Mais notícias da sua cidade e região, no Bande Cidade, primeira edição, ao meio-dia e 45. Acontece Regional, volta amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um bom dia. Assista agora a Band Kids e ao meio-dia e meia, o melhor do nosso esporte local, no Jogo Aberto Regional, com Andressa Lopes e Antônio Carmo.